Fala pessoal, estamos aí com mais um vídeo no YouTube, então um tempinho sem gravar. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar como é que a gente pode estar fazendo o consumo de uma API apenas com HTML de JavaScript. A parte da utilização eu vou tentar usar um pouquinho de Bootstrap, para ficar mais rápido. E é bom que a gente vê como é que a gente utiliza ele, que é uma ferramenta que facilita bastante o desenvolvimento de páginas. Então basicamente eu estou com a palestra do projeto aqui, vamos criar nosso arquivo do index.html Já temos aqui a nossa página criada, agora vamos lá para a página do Bootstrap. Aqui temos a página do Bootstrap, então aqui na parte de introdução tem como você utiliza ele. que basicamente é você apenas colocar os links no seu HTML, que já tem a forma de incluir o Bootstrap já com o CSS e o JavaScript via CDN. Já está com todos os links configurados. Então eu só vou copiar aqui e jogar o nosso index.html e vou mudar aqui para ptbr Vamos rodar no Live Server aqui, que é uma extensão que a gente testa em tempo real. Percebemos que já está rodando, já com a estilização do Bootstrap e tudo mais. E agora a gente vai estilizar a nossa página com os componentes que a gente tem aqui na Bootstrap. Então vamos lá. Primeiro o que eu vou colocar aqui. Se quiser pesquisar aqui, o que eu acho mais fácil? Navbar. Aqui tem os exemplos de como usar uma barra de navegação no topo do site. Já tem um que eu queria usar aqui para esse projeto. Vai ajudar a gente. Navbar. Eu vou selecionar uma que tem essa aqui ó. Que é a mais simplesinha e tem a opção de pesquisa. A gente pode utilizar essa daqui também. Mas eu prefiro essa daqui porque a gente vai centralizar ela. Utilizando os comandos do Bootstrap também. Aí eu venho aqui, eu vou apagar esse meu body aqui. Eu vou pôr a tag header, que é de cabeçalho. E nessa header eu vou pôr uma classe que se chama container. ContainerFluid. Que é uma classe do Bootstrap. Que facilita bastante na parte de responsividade e de formatação. E aqui agora adiciono a nossa navbar. Vou dar uma formatada aqui só para alinhar os devidos componentes. Certo? Eu vou salvar e a gente pode ver que já vai aparecer na nossa página a barra já formatada. Então vamos lá. Continuando lá. Eu vou dar um comando aqui. Aqui ela está com display flex. Eu vou dar um justify content center. Que é para alinhar a nossa barra ao centro. A navbar ao centro. Mas não é aqui. Foi mal. Eu vou aqui em... No container da navbar vou dar um deflex. Um justify content center. Que aí eu vou passar ela para o centro. Tá vendo? E também eu vou alterar os textos também. Vou colocar o traduzidor para buscar. Aqui no placeholder para buscar CEP. Prontinho. E agora vamos lá. Aqui já está alterado. Tá vendo? Aqui também está com a função submit. Eu vou tirar essa função porque a gente não vai usar. Vou salvar aqui. Ok. Depois a gente vai adicionar a função com JavaScript. Para fazer o consumo da API. Aqui. E a API que a gente vai utilizar é a via CEP. Temos ela aqui. É gratuita, né? É até o exemplo. Como é que a gente faz a requisição e tudo mais. Como é que a gente recebe os arquivos. Eu vou clicar aqui. Só para a gente poder copiar isso aqui. Que na hora do JavaScript vai ser útil para a gente. Eu vou vir aqui. Só criar um arquivo de texto aqui no verso. Só para deixar copiado aqui. Daqui a pouco a gente utilizar. Vamos continuar aqui a estilizar. Eu tenho já a aba de busca. Então vamos lá fazer. Vamos buscar um card. Para a gente colocar no nosso projeto. A gente vem aqui na aba card. E ver qual que vai ser o melhor para o nosso projeto. Eu já até pensei no que vai usar aqui. É porque eu já fiz esse exemplo. Antes de gravar esse vídeo. Mas é. Fica bem aqui embaixo. Quer ver. Esse aqui ó. Vou pegar esse exemplo aqui. Ele é o penúltimo né. Ele é o penúltimo né. Então a gente vem aqui. Ele é o penúltimo card. Esse aqui ó. Cumpriu. Aqui fora do header. eu vou pegar e abrir uma tag section container fluid e agora eu vou colar o nosso card lá e vamos ver como é que ficou já salvei aqui, tá vendo que ele apareceu aqui já é o card que vai aparecer as informações nós vamos pesquisar na API vamos colocar o título de dados aqui é o título dentro do card vamos colocar dados obtidos e o segredo é que aqui nos nossos parágrafos eu vou adicionar aqui uns quatro parágrafos uns três parágrafos, tá bom, acho que já tem as informações então vamos obter as informações que a gente precisa aqui eu vou tentar centralizar ele nós temos aqui o container na select que a gente abriu a gente dá um deflex que é um display flex e a gente coloca no justify content center aqui nós vamos jogar o card lá para o centro da página beleza e agora esse style aqui com o máximo aqui eu vou tirar e deixar ele ter o tamanho padrão, deixa eu ver como é que fica na hora que os dados chegarem ele vai se moldar para esse formato aqui, certo? está meio que automático então agora a gente pode passar para a parte do javascript para a gente consumir essa API e exibir só que primeiramente a gente vai acertar alguns detalhes aqui no HTML para a gente poder estar fazendo a parte do JavaScript, certo? nós vamos colocar um id em cada componente que a gente vai manipular aqui aqui eu vou dar um id txt busca o id aqui vai ser btn busca e aqui os dados eu vou colocar id cidade, id rua e id bairro que aí vai ser como se fosse o destino, quais elementos a gente vai buscar aqui no DOM que vai buscar aqui no HTML para a gente poder estar manipulando, certo? como a gente não vai preocupar com o estilo, porque o bootstrap já está fazendo isso pela gente aí já vamos passar para a parte do javascript criar o nosso scriptzinho e fazer o consumo da API, certo? então pessoal, vamos criar o nosso scriptzinho aqui estou fazendo bem simples mesmo, só para a gente poder consumir ele e tudo mais então eu vou colocar um drive script aqui com o source e vou direcionar ele para o nosso script que a gente criou ali ele vai importar o script primeiramente a gente vai ter as tratativas de dos componentes que a gente tem lá na tela eu vou dar um cost buscar que é o txt buscar vou colocar txt busca vou dar um document eget element by id e o id que a gente passou para ir lá foi txt busca aqui a gente já tem o nosso componente já adicionado no javascript para a gente poder trabalhar com ele e nós vamos ter vou dar um const btn busca igual vou copiar aqui faz o mesmo processo em cada componente a gente deu um idzinho lá o id dele vai ser btn busca aqui nós vamos colocar os nossos parágrafos cidade opa como tinha copiado errado vou copiar de novo com esse document só para agilizar aqui deixa eu ver se é uma ideia de cidade mesmo isso cidade rua e bar então vamos vou copiar duas vezes aqui para adiantar para não ficar digitando tudo boa bairro agora ele já consegue manipular esses componentes vamos fazer um teste aqui vou pôr rua.in html é igual rua teste eu vou salvar aqui nós vamos lá no tá vendo nosso rua já atribui o valor que a gente deu para ele lá que é isso essa vai ser a logística do consumo da API vamos fazer basicamente isso certo agora eu vou colocar a função de a função que vai pegar os dados da API para a gente a gente poder trabalhar com ela certo primeiramente eu vou fazer aqui o function get data ele recebe o parâmetro que vai ser o CEP e agora nós vamos fazer a através do comando FAT eu vou consumir a API dar um template literal para poder colocar o a nossa o nosso endereço da API aqui 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 nós temos aqui um exemplo eu vou copiar aqui aqui vai ser o link esse lugar aqui é destinado ao CEP então a nossa variável data vai vir aqui essa aqui é uma forma de interpolar os dados data vai ficar aqui certo e agora nós vamos fazer então then vamos receber a resposta e aí com essas respostas a gente vai fazer aqui a resposta a resposta o 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 nós vamos o o o o o E aí, agora nós vamos colocar um catch, porque se der erro, se der erro vai executar uma outra função, esse catch vai receber um erro, vou colocar uma função anônima aqui, e eu vou dar um console logo, do erro que deu. Temos aqui já montado a nossa requisição, a gente pode testar, eu vou botar um getData aqui, getData, como boa prática eu vou colocar esse D maiúsculo aqui, getData, eu vou passar o CEP aqui da minha rua. E aí, a gente vai testar, aqui é o formato string, eu esqueci, vou colocar entre aspas aqui. Pronto, vamos lá no nosso exemplo, eu vou abrir o console, deu algum erro aqui, deixa eu ver. Foi no catch, vamos ver, onde foi que eu errei aqui. Ah, coloquei o catch no lugar errado. No console logo. Desculpa pelo erro, com uma vergonha que eu passei aí. É aqui. Parece que rodou certinho, vamos lá no nosso console. Temos aqui a nossa requisição feita, com todos os dados que a gente precisa. Aqui é os dados que eu solicitei, certo? Então agora, já sabendo disso, a gente vai continuar fazendo nosso código. Agora que a gente testou lá, a gente vai, tem duas formas, a gente atribui uma variável aqui e dentro da promise aqui, a gente faz essa atribuição e depois trata. Ou a gente pode tratar aqui dentro mesmo, porque eu fiz uma promise pra poder pegar a requisição. Após essa promessa ser cumprida, eu passei pra outra promise, que eu não dou bem aqui. E aí aqui dentro eu já tenho os dados, eu recebi os dados da, os dados que eu recebi da API e agora eu posso tratá-los. Por exemplo, eu vou tratar aqui cada dado, dado elemento, do seu devido elemento aqui, eu vou tratar aqui dentro. Então, por exemplo, vai ser data ponto. Eu vou colocar cidade. Desculpa, eu vou colocar cidade. Data ponto. Inif. HTML é igual ao data. Data ponto. Vamos ver como é que é data. O nome da cidade fica em localidade. Então vai ser data ponto localidade mais, vou interpolar, mais data ponto, a informação de estado vem com o F. Data ponto F. Data ponto F. Ou seja, eu vou pegar o parágrafo cidade e vou adicionar essas informações dentro do parágrafo. Nós vamos lá no nosso exemplo. Aqui. A resposta da API já está sendo passada para dentro do parágrafo. Eu vou aqui agora pegar a informação de rua. Rua ponto. Rua ponto. Html é igual. Data ponto. Como é que está a rua? Está como o alugador. O alugador. Aí eu vou passar o alugador aqui. E ela vai estar lá no nosso exemplo. Só que antes de passar para lá para a gente ver o resultado, eu vou pôr o bairro e html é igual a data ponto. Como é que está o bairro? Está bairro mesmo. O data ponto bairro. Ou seja, eu acesso o meu objeto e pego a informação que eu quero dele. Nessa operativa aqui. Se a gente for lá agora, o nosso card está completo. Os dados obtidos. A cidade, a rua e o bairro. Aí a gente pode implementar a nossa, ao nosso custo. Eu vou até tirar esses dados obtidos aqui, porque fica muito repetitivo, né? Então vamos lá. Vou tirar esse h5 aqui. Ou eu posso também colocar a cidade no nosso h5. Eu vou eliminar esse p aqui. Eu vou colocar aqui do jeito que ele é. Vou operar, né? Agora deve ficar mais um aspecto melhor. Vamos ver lá. Olha aí, ficou até mais bacana, na minha opinião. Agora a gente vai fazer a tratativa para o que eu digitar aqui. Gerar uma pesquisa aqui, através do evento do clique aqui nesse botão. Certo? Agora a gente vai fazer a função que vai pegar o texto e fazer a nossa pesquisa. Analisando aqui, a gente colocou o vídeo do formulário. Se a gente clicar nesse botão aqui, ele vai gerar um submit. E aí esse submit vai apagar os dados, vai reiniciar a página. Porque a gente não passou nenhum método. Então, o que vai acontecer? Vai dar um... Quando você atualizar. A gente vai perder nossos dados. Então a gente vai fazer um... A alternativa aqui, para que isso não aconteça. Certo? Então, vai ser... BtnBusca.EdgeEventListener. Onde o evento vai ser um clique. E nesse clique eu vou passar uma função. Um evento dentro dessa função. Eu vou passar um evento dentro dessa função. Abrir minha arrow function. E o meu erro vai ser... Vou dar um private default. Para... Evitar o submit. E aqui agora dentro desse... Dessa função do clique. Eu vou pegar... A variável data. Vai ser igual a... TXTBusca. 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 E agora... Eu vou fazer uma verificaçãozinha. Rápido aqui. Vou dar um... If. Se data... For igual a uma string vazia. Eu vou emitir um alerta. Um alert. Falando. Por favor. Digite um favor. E aí... Pensa para evitar a gente passar qualquer coisa errada para a nossa função de busca. Certo. Agora no else. Eu já vou colocar a nossa função de busca. Vou dar um... GetData. Passando o data para a função. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o CEP digitado. Passando dentro da função getData. E dentro do getData. Eu vou estar jogando o data aqui. Então eu vou estar jogando o CEP. Na requisição. E obtendo todos os valores. Se eu passar algo errado. Eu vou dar um console. Log erro. E eu vou dar um alert também. CEP inválido. Agora. Depois do getData também. Eu vou dar um CEP. Value. Opa. Igual. Brasil. Para poder limpar o nosso... Limpar o nosso campo. E pronto. Já fiz toda a função de busca. Agora vamos testar. 89.276.058. Pronto. Passei... A função aqui. Passei para dentro da função... O nosso CEP. E obtive o resultado. Ah é. Eu errei. Na tratativa ali. Não é CEP não. CEP na cabeça. Mas é TXT Busca. Por isso que deu aquele erro. Vamos lá de novo. Prontinho. Fez a busca. Limpou o campo. E exibiu os dados. E basicamente é isso pessoal. É isso que eu tinha para passar para vocês. Aqui a gente viu um pouquinho de Javascript. Um pouquinho de Bootstrap. E... É o básicozinho que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenha... Passado as informações de forma clara. E que se eu falei alguma coisa fora do contexto aí... Podem me corrigir. Porque eu também não sei tudo. Eu estou aprendendo com vocês. Eu sou estudante. E se Deus quiser um futuro deve. E... Deixa o like aí no canal. Se inscreve. Recomenda para os amigos. Estou tentando buscar o maior... Número de material possível. Para estar passando para vocês. Na medida do meu tempo. E é isso aí. Valeu.